Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo novamente para o canal Home.io Só que hoje com a super atualização do Halloween Os desenvolvedores do jogo adicionaram várias coisas para o evento do Halloween E além disso adicionaram outros buracos maneirões de Halloween Seguinte, para desbloquear esses buracos a gente tem que completar casts Durante a partida no modo clássico O primeiro buraco aqui que é um super peixão maneirão aqui do Halloween Você precisa comer cinquenta fantasmas no modo clássico O segundo buracão maneirão você precisa comer setenta e cinco zumbis O terceiro eu já desbloqueei e eu precisava conseguir comer cento e vinte abóboras Eu consegui, mano, eu fiquei jogando um monte e consegui desbloquear essa daqui E o terceiro que eu acho que é o mais difícil é você conseguir comer duzentos túmulos, cara É muito difícil, mas a gente vai tentar desbloquear em vídeo, então bora dar um play E bora começar aqui a partida no modo clássico com a nossa skin maneirona do morcega que sanguinário Bora dar um play Beleza? Vai começar a partida aqui no modo Halloween Nesse mapa, caraca, olha o bichão Nesse mapa maneirão de cidade futurística no estilo Halloween Ó, temos abóboras, vamos crescendo rapidão, cara, não vamos bobear Vamos pegando as coisas e quando for aparecendo as coisas do estilo Halloween eu vou falando Ó, aqui esse daqui é o zumbi Eu preciso pegar bastante zumbi pra conseguir outro skin Já tô em primeiro lugar Esse daqui é o fantasma O fantasma desbloqueei aí uma das skins mais difíceis Bora pegando no primeiro lugar Peguei outro fantasma, vamos crescendo E olha que legal, o meu morcegão maneirão vampirão vai deixando sangue pra tudo quanto é lado E vai deixando um efeito muito massa no jogo Bora pegar o zumbi aqui, pegar as abóboras E vamos crescendo, já tô com 290, 300 pontos Se você gosta desse vídeo, se você gosta de roux.eu no canal Já vai deixando aquele like E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vamos comendo tudo aqui com o meu vampirão maneirão Peguei o prédio, o prédio é muito grande, quase que não coube Pega aqui, será que a gente consegue mil pontos? Vamos vendo Meu Deus, velho, olha o tanto de morcego que fica atrás de mim Que skin maneirona É a melhor skin até agora Ó, essa daqui é uma das mais difíceis, hein Eu acho que é a mais difícil E não parece ser tão massa quanto essa skin que eu tô Vamos crescendo, falta 27 segundos Já como aqui o amiguinho Já vem esse noob aqui, ó Que não tem nada no buraco Esse buraco do tubarão é maneirão Mas nenhum buraco é mais maneiro Que o buracão do vampiro, cara Vou pegando aqui o prédio gigantesco Pega, pega o coelhinho feliz 10 segundos 1.500 pontos 3, 2, 1 Acabou a partida Consegui 1.614 pontos Com meu vampirão maneirão Bora continuar aqui E seguinte, eu tô quase desbloqueando Essa skin aqui maneirona Que eu preciso comer 75 zumbis E já comi 76 E aqui que falta mais Menos de 100 pra eu conseguir Essa daqui maneirona também Vamos dar o play pra mais uma fase Beleza, começando aqui a partida Na fase das ilhas maneironas Já pega um monte de caveira Vão pegando Vão pegando aqui as coisas Pra completar a cast E a gente conseguir aí As novas skins do Halloween Pega a árvore A árvore é muito grande ainda, cara Eu preciso de itens pequenos Vem, cara Eu preciso pelo menos passar de um nível Um nível pro level 2 E eu já consigo pegar mais coisas Consegui, beleza Agora eu já consegui pegar aqui Os montes de coisa, né As pedras aqui As árvores Sabe aqui, cara Aqui, aqui Achei uma ilha muito boa, cara Meu Deus Vão crescendo muito Já tô quase em primeiro lugar Vão crescendo E eu achei a melhor ilha do jogo Onde tem bastante coisa Pequenininha Pegar, cara Comi um buraco pequenininho Olha que legal Olha esses morcegos atrás de mim Vão pegando Come a ilha inteira Vão deixando um rastro de sangue enorme No mapa Já come todo mundo aqui Cara, parece que tinha um fidget spinner ali Que que é isso Eu tenho que ver essas skins maneirona nova que tem Olha lá, consegui Consegui liberar a nova skin, cara Eu vou usar ela Deve ser muito massa Não vi ninguém usando ela ainda Pega aqui Falta 30 segundos Tô com quase mil pontos Já achei a ilha gigantesca Come o barco Come outro barco Come a baleia Meu Deus Daqui eu consigo comer? É muito grande Consegui comer Come a baleia maior Tô com mil e noventa pontos Come aqui Vou comer todos os barcos Meu Deus Olha o tamanho dessa cidade Vou comer tudo Dois Um Acabei Em primeiro lugar Com mil setecentos e vinte e cinco pontos Vamos dar um continue E vamos ver A nova skin Que eu desbloqueei Mano, olha isso, cara Eu esqueci o nome desse bicho aqui, cara Por isso que eu não tô falando Eu esqueci o nome dele Mas bora dar um play com ela De novo aqui na fase Das ilhas Rapidão Dois Um Começou Vamos ver Tá, ela não solta nada Igual a skin lá do vampiro Vamos ver aqui O que ela faz mais pra frente Come zumbi Come humano Come outro humano Pega todas as coisas pequenininhas Vão crescendo No início do jogo O mais difícil É você passar pro level 2 Depois que você passa pro level 2 Você começa a crescer Rapidão, cara Você começa a pegar tudo E começa a crescer Rapidão E eu não nasci num mapa Muito bom, né Eu tinha que ter nascido num mapa Que tinha mais coisas menores Já tem um cara gigantesco Aqui do meu lado Ali Ali tem uma ilha boa Tô com 65 pontos O primeiro tá com 421 Só que essa ilha aqui é a melhor É aquela lá É aquela ilha que eu gosto Vão pegando tudo Mas ó, essa skin fica bonitona Olha que legal Ela fica bonita também Mas nada comparado A skin do vampiro Achei mais massa até agora Vão pegando tudo E olha isso, cara Vou crescer muito Vou chegar em primeiro lugar Cheguei Primeiro lugar Come o barco Vamos pras outras ilhas ali E lembrando que esse jogo aqui Não é comer coisas grandes Nesse jogo aqui Você precisa comer as coisas pequenininhas E as maiores quantidades, cara Quanto mais você come Mais você cresce Não adianta só comer as coisas grandes Porque você não vai conseguir crescer tão rápido Quanto os teus inimigos Pega aqui Pega o segundo lugar Não consegui comer ele, caraca Pega a baleia Pega o barco 5 segundos 3, 2, 1 1605 pontos E vamos continuar aqui com as nossas skins de Halloween Eu vou voltar aqui com a minha de zumbi Que é mais massa Bora dar um play Beleza, e agora é na primeira fase A primeira fase do jogo Modificada para o Halloween Nós temos um lugar bom Já estou quase passando o level 2 Pega mais, pega mais Level 2 Quero level 2 rápido Consegui level 2 Rapidão Vamos pegando as coisas pequenininhas Pega o zumbi As lápides, cara As lápides As lápides que liberam aí a outra skin Dificílima para conseguir Agora eu queria achar aquela praça Onde será que está a praça? Nossa, caramba Cresceu muito rápido Eu vou ganhar essa partida Tenho certeza Quem acha a primeira praça Sempre ganha a partida Cara, é muito difícil perder Já vou pegando os carros Pega as casas E nunca se esqueça de fazer as quests aí Para liberar as skins do Halloween Essa daqui, cara Nossa, mano Vou pegando Sempre lembrando de pegar as coisas pequenas E... Mano Não vai só atrás de coisa grande Vai atrás das coisas pequenas também Elas que dão A maior massa possível aqui do jogo 60 segundos E não se esqueça de deixar aquele like Para me incentivar a trazer mais vídeos aqui no canal E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí que eu juro Prometo que você não vai se arrepender Cada dia eu trago vídeos mais legais aqui no canal Vamos pegando Pega o sapão Olha esse sapão 38 segundos Estou com quase 1500 pontos, cara Estou crescendo muito rápido E galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Vampirão Vampirão Porque eu estou aqui com a skin maneirona do Vampirão 17 segundos Estou quase comendo o mapa inteiro 10 6 5 2 1 Caraca 1762 pontos Continue Consegui liberar a skin Que eu precisava pegar 50 fantasmas Vamos dar um select Vamos mudar de modo E vamos no modo Tentar comer 100% do mapa Que é a coisa mais difícil desse jogo Bora ver aqui E bora dar um play, cara Vai ser nessa fase de novo Rapidão É eu contra eu 100% do mapa Já nasci num lugar ruim Meu Deus do céu Preciso achar as pracinhas Vamos pegando Pega Eu tenho que chegar no level 2 Level 2 rápido Cheguei no level 2 Pega aqui Achei a praça Dei sorte Vamos pegando toda a praça Vamos crescendo Meu Deus 5% do mapa Vamos tentar achar outra praça Será que tem outra praça? Aqui, achei Essa é a melhor praça Pega ela Pega ela inteira Vamos comendo E olha que legal Esse peixão aqui Vai liberando Uma gosma verde Beleza Mas a vampira ainda É mais legal que ela 30% Vamos crescendo E vamos limpando Tudo esse mapa Caraca Preciso crescer mais Não vai dar tempo, cara É muito difícil 50% do mapa Pelo menos 80% Será que a gente consegue? Depois dos 70% Fica muito difícil Tem 42 segundos ainda Talvez dê tempo Eu tô pequeno ainda Pra comer os prédios Caraca 30 segundos Dá tempo, hein 85% Vou conseguir 90% Cara Caraca No recordinho Não Ai Que lerdeza, cara 90% Vem, prédio Vem 12 segundos 92% Mais que isso É impossível, cara É muito difícil Que as coisas Estão parada 4, 3, 2, 1 Quase 93% Do mapa Eu praticamente Comi tudo, né Só que eu não consegui Comer os Spreadmorezão Que eles viraram E bugaram Tudo Seguinte Seguinte, galera Esse foi o vídeo Especial Roll.io Halloween Livrei as skins De Halloween Mostrei elas Pra vocês Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga nas redes sociais Me siga no Instagram Arroba Marcha Dela Libra Meu Instagram Oficial Muito obrigado Para assistir Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau